Olá, queridas e queridos cursistas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Camila Correia, eu sou médica veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduando em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Unimontes e em Gestão em Saúde pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Quero aproveitar também para mandar um abraço para os meus alunos do curso técnico em agronegócios do Polo Avançado de Riacho dos Machados, onde eu fui professora presencial até fevereiro deste ano. Quero mandar também um abraço para a Júlia, que é coordenadora do Polo, e para o Isaías, que assumiu o meu lugar como professor. Quero aproveitar também para parabenizar todos os cursistas do Mediotec por já terem chegado até aqui ao terceiro módulo. Estudar não é uma tarefa fácil, exige dedicação, mas logo, logo vocês vão vencer mais essa etapa. Bem, nós trabalharemos a disciplina de Administração Rural. E eu peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que quando surge alguma dúvida vocês possam anotar e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Na sala da disciplina nós teremos um fórum Tira Dúvidas e vocês podem postar as dúvidas de cada aula lá. E para que nós tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático da disciplina. Ok? Vamos lá? Você certamente já ouviu e utilizou o termo Administrar para indicar ações do seu cotidiano. Por exemplo, a gente administra o nosso tempo para conseguir fazer tudo o que a gente quer, administra as finanças pessoais para otimizar os recursos e não passar aperto. Enfim, cada um de nós tem dentro de si um pouco de administrador. De acordo com um autor chamado Maximiliano, a administração é um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para objetivar, para possibilitar a realização de objetivos. Com essa definição, você pode perceber que você há muito tempo já é um administrador na sua vida. Porque na nossa casa, por exemplo, a gente precisa tomar decisões de como utilizar os recursos que a gente dispõe para realizar os objetivos que a gente tem. O mesmo vale para o recurso tempo ou para dinheiro. Enfim, a gente está administrando há todo tempo nas nossas vidas. Você pode perceber que a definição de Maximiliano se aplica perfeitamente também as organizações e as empresas. A partir disso, nós vemos que são necessárias várias etapas a serem organizadas e planejadas a fim de que se atinjam os objetivos, pois o que uma organização busca é eficiência, eficácia e produtividade. A tarefa de administrar começa pela tomada de conhecimento de tudo que constitui uma empresa rural. Terra, as pessoas que trabalham lá, as máquinas, os equipamentos, instalações e benfeitorias, os fornecedores, clientes e dinheiro, são todos exemplos de recursos que uma empresa precisa para realizar suas atividades. E a falta de conhecimento sobre os princípios básicos da administração torna o produtor rural vulnerável diante de seus pontos fracos e de um mercado cada vez mais competitivo. O principal problema que podemos encontrar em uma propriedade rural é a falta de conhecimento científico acerca do processo administrativo, pois ainda há uma parcela dos produtores rurais que se utilizam do conhecimento empírico de como e quando fazer. Atualmente, não basta que a gente saiba somente como produzir, é necessário saber o que produzir, conhecer o processo produtivo e em que época produzir, além de como e quando vender. Então, essas questões podem parecer de difícil resolução, mas fica cada vez mais fácil de serem resolvidos com a utilização de técnicas administrativas. Dessa forma, o produtor rural vai passar a ter uma nova visão sobre a propriedade, tratando a propriedade como uma empresa, onde ele vai poder investir e continuar produzindo com eficiência. E aqui nós temos duas coisas importantes. A eficiência que tem a ver com os processos, ou seja, que os processos aconteçam da melhor forma, para que se conectem da melhor forma possível com o processo seguinte, e da união de todos os processos eficientes, nós temos a eficácia, que é o bom resultado obtido. Então, enquanto a eficiência diz respeito aos processos, a eficácia diz respeito aos resultados. E a produtividade, por sua vez, acontece quando se obtém o máximo de resultados eficazes dos fatores de produção, ou seja, quando se obtém o máximo de resultados eficazes dos recursos naturais, do capital e do trabalho das pessoas que exercem as atividades da empresa. Então, o que a gente quer é produzir mais com menos. Essa que é a ideia de produtividade. E para isso ocorrer, é necessário o planejamento, que não passa somente pela visão de futuro que se tem da empresa, mas também pela análise das forças e das fraquezas, das ameaças e oportunidades que se apresentam no ambiente externo da empresa. E esse ambiente está em contínua mudança. Então, essa tensão deve ser constante e a organização precisa estar pronta para ser flexível quando for necessário. Após o planejamento, é importante a organização de toda a estrutura empresarial, desde a divisão do trabalho até as estruturas físicas, bem como a inserção da empresa no mercado de trabalho. A direção é um outro aspecto fundamental da organização, juntamente com a liderança, em busca da melhor forma de conduzir as equipes de trabalho para os objetivos empresariais. E, por fim, nós temos o princípio do controle, que é um outro ponto importante e envolve a avaliação das diversas etapas do processo produtivo, a fim de detectar as falhas e corrigi-las. Sendo assim, nós podemos dizer que o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar são as principais funções administrativas e os pilares da administração de uma organização. O que cada uma dessas funções representa na prática será estudado ao longo das nossas aulas. A introdução a esses conceitos é feita para que você, cara aluno e cara aluno, compreendam a importância do nosso curso de introdução à administração. Nele, você poderá entender como funciona uma organização, o papel do administrador, os objetivos organizacionais, dentre outros. Você, como um profissional que está inserido em uma organização, precisa compreender o seu local de trabalho de modo amplo e, assim, se dar conta da importância do seu trabalho dentro dela, podendo, inclusive, ir além do que se espera de você dentro da organização. E, muitas vezes, a gente acaba tendo que ir além mesmo. E, muitas vezes, a gente pode ir além mesmo.